Bom, eu terminei de ler esse livro aqui, História da Teologia Cristã, do Roger Olson, que eu já tinha comentado no outro vídeo de leituras teológicas que estava lendo no feriadão de carnaval, eu consegui terminá-lo. E esse também foi um livro, eu disse que quando os livros foram à guerra, tinha sido o meu segundo livro, cinco estrelas do ano, mas não, esse foi o segundo, e o que eu falei que foi o segundo foi o terceiro. E também entrou na lista dos favoritos, porque o livro do Olson, ele realmente faz aquilo que o título está dizendo, uma história da teologia cristã, mas o que eu achei um diferencial para outras coisas que eu já havia lido, mais resumidas, ou mais ou menos na mesma extensão desse aqui, é que o Olson tem um olhar assim, o máximo possível, porque imparcialidade é uma coisa humanamente impossível, você se esforça, você percebe que o Olson se esforça para ser imparcial, enquanto ele está apresentando a história da teologia com todos os teólogos, à medida que a história vai avançando, e ele traça dentro do possível também um panorama histórico, social, político daquilo que estava acontecendo, e por que certas doutrinas foram surgindo, foram sendo questionadas, foram tendo interpretações não bíblicas, visto de um ponto de vista de um teólogo que tem uma linha mais conservadora, que no caso é a minha também, mas o bacana nisso é que o Olson faz um esforço muito grande, e a gente percebe para ser imparcial, para não ficar atribuindo sempre uma má intenção àqueles teólogos dentro da história que apresentaram ideias que ele, Olson, de repente não concorda. Tem momentos que você não sabe nem dizer se ele discorda daquela visão, um ou outro momento você fica com a impressão que não, mas ele faz realmente um grande esforço, e ele tem uma escrita muito agradável, que também é um esforço para ser claro, para ser simples, mas, como eu disse, sem banalizar, sem resumir tanto ou simplificar tanto nas explicações que acabem traindo o pensamento desses teólogos, dos vários teólogos dentro da história da igreja, dentro da história da teologia mesmo, da formação das doutrinas, dos dogmas, ele tem um certo humor também, e às vezes um ou outro momento de ironia, e ele faz análises primorosas de vários e vários pensadores, e, como eu já falei também, ele levanta autores que eu não sabia que tinham tido influência sobre teólogos posteriores. Quando ele fala do Guilherme de Ockham, por exemplo, eu achei, para mim, aquilo foi uma verdadeira alva, eu não sabia da importância que o Ockham ia ter influenciando teólogos que viriam depois, pensadores que são pensadores até mais gabaritados, mais famosos, mais discutidos, mais estudados do que o Guilherme de Ockham, que não foi propriamente um teólogo, ele foi mais um filósofo dentro da filosofia medieval, que era centrada para o cristianismo. Dentro do pensamento medieval, a filosofia era vista como uma serva da teologia, mas aí é que se discute, entre outras coisas, até que ponto, na verdade, os teólogos medievais, boa parte deles, estariam adequando as suas filosofias, adequando as suas teologias àqueles formatos de filosofia. Muito bom mesmo. E essa questão do adequar filosofias, adequar teologias para formatos de filosofia, é uma das discussões que tem nesse livro aqui, que eu ainda estou lendo, do Magrère, quando ele fala de teologia filosófica, na segunda parte do livro. Eu agora entrei na terceira parte, que é teologia sistemática, onde ele está realmente pegando doutrina por doutrina, doutrina da criação, a cristologia, a doutrina da salvação, a doutrina de Deus, quem é Deus. E também estou gostando muito, e que eu estou reparando bastante nessa última parte do livro, que é a apresentação mesmo das doutrinas e dos dogmas, na parte mesmo sistemática da teologia, que ele pega doutrina por doutrina, dentro da teologia cristã, e aí vai esmiuçando, é que o Magrère, ele mostra todas as linhas possíveis, todas as teorias, todas as visões teológicas, pelo menos aquelas que têm alguma relevância, mesmo que não sejam dentro da teologia cristã conservadora. Até dentro do protestantismo liberal, ele coloca aqui dentro. Então, eu acho isso muito válido, e quem quer saber, não, eu não sou uma cristã protestante liberal, eu sou conservadora, para quem tem algum interesse em saber. Mas o que eu acho válido dele colocar tudo aqui? Desde aqueles autores mais fundamentalistas, extremamente fechados a qualquer interpretação que saia daquele limite muito rígido, muito marcado, até aqueles teólogos liberais que reinterpretam uma série de doutrinas fundamentais, como a cristologia, por exemplo, para se adequar àquilo que estava em moda na sua época, no século XIX e no início do século XX. Você tem o Tílic, por exemplo, e muitos outros. Mas o que eu acho válido do Magretto mostrar isso tudo aqui? Todas essas linhas, do mais radical em termos de conservadorismo até ser fundamentalista mesmo, fechado mesmo, literal, nas interpretações bíblicas, passando por todas as gradações até chegar ao teólogo protestante liberal. O que eu acho válido nisso? O estudante, porque esse é um dos propósitos do livro, ser uma introdução à teologia cristã é para ser estudado, o estudante tem acesso a todas as linhas. Porque eu acho que você não ajuda um cristão que quer realmente estudar se você esconde algumas informações dele. Não. O que o Magretto faz aqui, que eu endosso, eu concordo, eu acho que tem que ser assim, é apresentar todas as linhas possíveis. E aí o estudante vai analisando, se debruçando, ver quais são os pontos fracos de uma doutrina, quais são os pontos fortes, porque o Magretto vai fazendo isso. O que não funciona numa doutrina X defendida pelo teólogo tal? É isso aqui, esse ponto, esse é aquele ponto que ele não responde, que ele não deixa claro, etc. Então ele te apresenta todas as linhas. E isso é muito bom, porque o estudante tem informação a todo material possível, todas as interpretações possíveis de cada uma das doutrinas. Eu estou percebendo isso muito nessa terceira parte de teologia sistemática. Estou gostando muito, porque eu acho que é assim que deve ser. Você não ajuda o cristão quando você não dá toda a informação para ele. Ele não pode, o estudante sério, ele não pode ser protegido, porque na hora que ele se vê diante de uma doutrina um pouco estranha, apresentada por um teólogo ou de uma outra denominação ou até um cristão liberal que seja, ele está despreparado, ele não tem ferramenta nenhuma para questionar aquele pensamento porque ele não estudou aquele pensamento. Então aqui, o Magretto dá as ferramentas, mostra o pensamento, mostra quais são as vantagens, mostra quais são as desvantagens, muito bom mesmo. Mas ainda não terminei.